O que é o personagem principal? 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 E o personagem principal? O personagem principal? do caramba, é melhor do que o baile a energia é melhor do que o baile mesmo o outro que é muito cheio de coisinha lá não, é carnaval raiz e aí o nome do bloco é assim fralda, geriado, carnafolia o nome é tudo assim, sabe? como é? tá mole, mas vai assim mesmo o nome do bloco é tudo assim, né? e Spock fica pegando uns papelzinhos que a Tuma faz os bilhetinhos, sabe? e ele delicadamente lê todos os bilhetes de uma música pra outra fica seu fulano do bloco fralda, geriado, carnafolia, é um abraço fulano, ciclano, ele fica dizendo aí toca mais música aí chegou aquela patufa de negócios eram os guardanapes que tem, né? e ele numa alegria da peste dona rosa ô dona rosa, se liga dona rosa dona rosa, ele foi ler o resto do negócio para o orquestra dona rosa se encontra na UTI móvel era um recado pra dar o recado era esse, viu? e ele falou numa alegria da peste dona rosa se liga aí, dona rosa se liga aí, dona rosa vamos lá, o que é que dona rosa tem aqui pra dizer? dona rosa parou, parou dona rosa os acompanhantes de dona rosa ela está na UTI móvel sem ar, por favor todo mundo lá rapaz, bicho de um banho ela sobreviveu, né? ela sobreviveu, né? pra gente fazer a piada ela passou mal o calor da peste aí passou mal e essa do coração de Spock é que ele não sabia fazer o coração, né? aí um bloco em homenagem a ele ligaram a sua gente no trio tocando aí a mulher fez assim pra ele Spock eu te amo aí fez assim aí ele fez aí botou no coração aí deu um beijo pra mulher e fez assim eu também aí botou isso aqui no coração assim e botou no peito assim aqui eu também aí eu disse Spock, porra tá doido? a bicha acabou de fazer uma tabaca aí na mão, porra foi mesmo? foi mesmo? eu fiz como? não, porra eu não sei não com o meu coração aí aí ele disse que leu na leitura labial disse que a mulher fez assim, né? bota o close aqui na boca eu vou baixar aqui pra ver aí fez assim bota na boca aí fez assim oxe cara escroto da porra a mulher mas só que ela disse Spock, né? alto e pra cá e foi sem maldade e foi sem maldade e foi sem maldade